Olá, hoje nós vamos falar sobre um teste genético chamado sequenciamento total do genoma. Como o próprio nome diz, trata-se de um sequenciamento de todos os genes que compõem o nosso genoma, o nosso material genético. Esse número é de aproximadamente 25 mil genes, sendo 25 mil pares, ou seja, 25 mil genes provenientes do nosso pai e 25 mil genes provenientes da nossa mãe. Então, diferentemente de um teste chamado sequenciamento total do exoma, o sequenciamento total do genoma inclui o sequenciamento dos exons e dos íntrons também. Essa seria a diferença principal entre o sequenciamento total do exoma e o sequenciamento total do genoma. Lembrando que nos nossos genes, eles são compostos principalmente por essas duas porções, exons e íntrons. Os exons são aquelas porções que têm a sequência que será utilizada para a transcrição e a seguir para a tradução das proteínas. Já os íntrons são porções que se situam entre os exons e têm importância na taxa de tradução proteica, mas não influenciam diretamente a sequência de aminoácidos de uma proteína. Em torno de 20% dos nossos íntrons, ou melhor dizendo, 20%, mais ou menos 20% das mutações genéticas que nós temos, elas se situam nos nossos íntrons. A maior parte fica nos exons. Então, toda vez que nós fazemos um sequenciamento total dos exons ou sequenciamento total do exoma, nós, de largada, logo na partida, deixamos de fora uma chance em torno de 20% de encontrarmos uma mutação. Daí está a vantagem deste teste, que é o sequenciamento total do genoma, que vai nos trazer aproximadamente 20% de ganho em termos de pesquisa, de escrutínio do nosso material genético. Então, esse teste é um teste bastante, ou melhor dizendo, é um teste de fato completo, quando nós falamos de sequenciamento, né? E a sua análise, ela pode ser feita a qualquer momento, ou seja, nós não vamos, quando fazemos um teste desse tipo, analisar 25 mil genes, mas estes 25 mil genes terão sua sequência identificada. A partir daí, nós escolhemos um gene ou um grupo de genes que nos interessa, e aí sim nós analisamos a sequência deste grupo de genes de maneira profunda. Vamos supor que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, seja interessante nós avaliarmos outros grupos de outros grupos de genes por outros motivos de saúde que, no momento, muitas vezes, nós não temos. Então, esse material genético pode ser reacessado e reanalisado. Além disso, vamos imaginar que uma análise análise foi feita e que essa análise tenha vindo negativa quando comparada com o banco de dados atual. Nada impede que novas investigações genéticas populacionais evidenciem no futuro que sequências tidas como normais passem a ser identificadas como sequências alteradas. Então, reavaliações também são feitas periodicamente e, muitas vezes, um resultado considerado negativo ou inocente pode se mostrar deletério no futuro. Então, esse é o teste mais completo atualmente, é o sequenciamento total do genoma. Existe um teste que vem no sentido de melhorar ainda mais a compreensão do sequenciamento total do genoma, que é uma análise análise integrando a análise do genoma com uma análise chamada análise do transcriptoma e com análise do proteoma. Então, uma análise chamada de multiômics. Essa análise multiômics, ela é possível para algumas situações em que nós conseguimos extrair o RNA de um tecido, fazer uma extração proteica de um tecido e aí fazermos então uma análise longitudinal, ou seja, uma análise genética, uma análise do RNA que é transcrito e em seguida uma análise das proteínas que são traduzidas. Por que esse tipo de investigação é interessante? Muitas vezes existe um material genético que não tem mutação, mas por algum motivo o gene pode não estar funcionando. Então, a sequência muitas vezes é uma sequência normal, porém sem funcionar. Isso pode acontecer por alterações não genéticas, propriamente ditas, e na verdade por alterações então chamadas alterações epigenéticas, que não interferem na sequência do gene, mas interferem no funcionamento do gene. E aí, numa situação como essa, muitas vezes o sequenciamento é normal, mas a transcrição, ela é alterada, muitas vezes até ausente e, portanto, a tradução proteica também é ausente. Então, essa é uma outra modalidade de teste, mais nova ainda do que o sequenciamento total do genoma, porém ainda muito pouco disponível em termos de quantidades de genes para as quais essa modalidade consegue ser efetuada. Então, resumindo, hoje o teste mais completo em termos de sequenciamento genético é o sequenciamento total do genoma. Curiosidade, esse teste foi feito pela primeira vez em seres humanos no ano 2000, no então presidente Bill Clinton, por um milhão de dólares. Hoje, esse teste diminuiu o seu preço em torno de mil vezes. Então, a título de curiosidade, isso levou aproximadamente 20 anos para acontecer. Então, essa é uma realidade da tecnologia do ponto de vista genético, de sequenciamento genético, hoje em dia. Curiosidade, esse teste é muito importante. Legenda Adriana Zanotto